Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está aqui no canal Império do Tarot. E nesse vídeo aqui, nesse lugar surreal, maravilhoso, perfeito, bem conectado com a terra, com a natureza, com o Gaia, com os elementos e tudo mais, eu quero falar com você aí, te explicar um pouquinho sobre o meu Clube das Bruxas. Então já há algum tempinho aí eu estou falando, né, que eu vou abrir as inscrições para o primeiro Clube das Bruxas. E é um projeto que eu tenho já há 10 anos, né, 10, 11 anos mais ou menos. Eu vim aí sonhando, cocriando, idealizando e esse ano de 2021 eu senti que era o momento de dar start, né, porque nós estamos aí vivendo um grande despertar, vivendo aí um boom espiritual, digamos assim, e as pessoas estão despertando, né, muitas bruxas estão renascendo, assumindo aí o seu chamado. E a minha principal missão é ressignificar o significado de ser uma bruxa, né. Então eu decidi fazer aí esse clube que não vai ser um curso, tá. Ele é um acesso, ele vai te dar um acesso para conhecimentos sagrados, conhecimentos ancestrais. E na verdade nós seremos aí um grupo, uma irmandade com mulheres, né, de vários lugares. Já temos no nosso clube mulheres dos Estados Unidos, de Portugal, Reino Unido, Milão, Rio de Janeiro, São Paulo, Goiânia, Brasília, né. Então assim, a ideia é exatamente essa, é que tenha em cada lugar, né, ali uma luzinha, uma energia, uma fonte muito grande e que juntas nós vamos conectar e criar essa irmandade. Então serão mulheres cuidando de mulheres, mulheres ajudando mulheres, mulheres aprendendo com mulheres, mulheres crescendo com mulheres e mulheres aí amparadas, né, por toda essa egrégora espiritual e tudo mais, aprendendo e despertando e assim, aprendendo as ferramentas que eu considero principais, né, que foram aí as principais ferramentas da minha caminhada espiritual e que me tornou quem eu sou hoje. Me tornou aí essa bruxa urbana que vos fala aqui hoje. São vagas super limitadas, viu pessoal? Então assim, as inscrições elas serão abertas apenas uma vez por ano. Então eu abri as inscrições e as vagas são limitadas, são apenas 20 vagas, tá? E a gente começa no dia 15 de julho, então nós vamos ter aí um conteúdo de estudos, de aprendizados, de vivências para um ano. Depois que fechar as inscrições ninguém entra, a não ser lá o ano que vem quando eu abrir outra turma e essa primeira turma ela cresce a um nível maior, né? Então você sempre vai aí aumentando o aprendizado, o conhecimento e despertando aí como uma bruxa, como uma mulher sábia. Nesse primeiro ano nós vamos ter vários conteúdos que eu considero super importante. Então a gente vai começar com o estudo dos chakras, despertar da kundalini, magia dos nós, um estudo sobre as deusas negras que são muito poderosas. Esse aqui é o Bob, não é a Leona, é um amiguinho, é o crush da Lelê, olha que coisa linda, gente. Ele parece a Lelê, né? Olha que lindo, meu Deus! Leona, vem cá. Será que a Leona arrumou um namoradinho? Gente, ele adora aparecer, olha que lindo. É, vamos estudar também. Hum, que delícia. Runas de Odin, que é o oráculo nórdico maravilhoso, super poderoso. Vamos estudar aí os sigilos das runas e tudo mais. Magia rúnica. E astrologia básica. Ele quer sentar no meu colo, vocês acreditam? E astrologia básica. Então você que quer estudar astrologia básica comigo, eu vou dar esse curso somente no Clube das Bruxas, tá? Os últimos seis meses aí serão dedicados somente para a astrologia, certo? E uma vez por mês nós vamos ter um encontro online, né? Juntos aí para conversarmos, tirarmos as dúvidas. Os conteúdos, eles serão quinzenais postados no grupo. Teremos dois grupos, um grupo só para o conteúdo, né? Que eu vou dar para vocês, os estudos, apostilas, material impresso, vídeo, meditação e tudo mais. E o outro para tirar dúvidas e para a gente interagir. Então as pessoas do meu Clube das Bruxas, elas terão acesso direto aí a mim. Essa é uma bruxona, minha amiga, dona da chacra que passou aqui. Ela achou que ela ia passar ilesa, né? Eu achei. Então assim, vocês que estiverem no meu Clube, né? Terão acesso direto aí a mim sempre. E é aquela coisa que eu falo que eu sempre senti falta. Eu nunca fiz um curso, nesses 11 anos aí de estudo, eu nunca fiz um curso onde eu tivesse acesso direto ao mentor daquele curso. Eu nunca tive um mestre para que eu pudesse, né, qualquer hora mandar uma mensagem ou ter a liberdade de ligar, conversar ou tirar as minhas dúvidas. Eu nunca tive isso. E é exatamente o que eu senti muita falta que eu quero dar aí para você, né? Que você que quiser participar comigo desse Clube das Bruxas. E é claro que eu sempre vou trazer muito mais conteúdo aí para vocês, né? Serão muitas vivências, experiências. E também nós vamos comemorar todos os meses, né? Vamos juntas nesse clube fazermos juntas um ritual. Todos os meses teremos um ritual de um sabá, de um esbá. E onde a gente vai celebrar, né? E unir aí a nossa energia. Gente, olha que lindo. Eu vou ter que levar ele para casa. Eu vou ter que levar você para casa, neném. Então, é isso, amores. Nós temos três planos de pagamento aí para o clube. Você pode escolher o plano anual, semestral ou mensal, certo? Então, é isso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo os contatos, as informações, tá? Leiam bonitinho. E informações aí sobre os planos, sobre a sua inscrição e valores, pelo WhatsApp de agendamento. E corre, corre. Aproveita aí essa oportunidade e vamos passar um ano juntinhas, né? E também a gente tem aí, a gente vai ter uma vez por ano a nossa convenção anual, né? Já estou olhando aí o lugar e ela vai ser em 2022. Quando a gente finalizar vai ser tipo uma iniciação, uma formatura, uma confraternização, uma convenção onde vamos passar aí juntas, né? Um final de semana e já vamos co-criando isso. Vamos escolher aí um lugar bem legal, bem mágico, que dê para todo mundo. Olha só que delícia, gente. Eu amo cachorro. E assim, estou muito empolgada e espero que você venha comigo. Tenho certeza que você já está sentindo aí esse chamadinho. Então, corre e venha comigo, tá? Vagas limitadas, né, gente? Eu falei. A gente começa dia 15, mas quando fecharem aí as vagas, a gente encerra as inscrições. Aí depois, só o ano que vem, tá bom? É isso, meus amores. Amo vocês. Beijo, beijo no coração. E até a próxima. Tchau, tchau.